Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu vou comentar com vocês sem spoiler sobre um filme que chega hoje no cinema chamado A Esposa de Tchaikovsky. Quem acompanha aqui o canal, quem me conhece, né, dentro aqui da internet ou fora dela, sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a música clássica. Eu sou filha de um pianista e afinador de piano que é formada em piano em regência e que a vida inteira me criou ouvindo música clássica, indo a concertos, inclusive o que eu tenho de faculdade, o que eu comi, foi pago com muita música e com o piano. Então eu tenho uma paixão muito grande e uma gratidão muito grande pelo instrumento e principalmente também pelos compositores, né, que eu sempre ouvi. Então certamente se eu tivesse assistido esse filme com meu pai seria ainda mais delicioso porque ele saberia de todas as músicas que estão tocando, apesar de esse filme de 2 horas e 23 e eles não terem colocado nenhuma música para tocar completamente, eles dão só assim bem a um passão. O que confesso que eu não gostei tanto. Ainda assim essas 2 horas e 23 podem ser bem aproveitadas porque é uma história forte, marcante, real, de ninguém menos do que Tchaikovsky. Se você não sabe quem é esse homem, ele é um russo que morreu com cerca de 50 e poucos anos no ano de 1893. Esse homem tem uma história bem conturbada porque apesar de todo o sucesso que ele fez criando peças incríveis, músicas que marcaram gerações e gerações e vão marcar muitas mais como por exemplo Lago dos Cisnes, Romeu e Julieta, o quebra-nozes que eu amo e diversas outras músicas, composições, né, ele tinha muito a ver também com teatro, com dança e tal. Ele foi também professor, né, do conservatório e ele foi casado com uma mulher que ele não amava. E é exatamente sobre essa mulher que a gente vai comentar essa história que já teve um filme na década de 70, 80, que trouxe uma visão diferente dela. Eu acho que porque a gente hoje em dia comenta tanto sobre o papel da mulher na sociedade, né, e sobre o como a gente ainda viu ele num mundo machista, mas que já foi muito pior. Essa nova roupagem que é uma produção de três países, da própria Rússia, da França e de mais um que eu esqueci de anotar, desculpa, eu vou botar aqui na caixa de descrição. A gente tem sim a questão patriarcal muito bem trabalhada e explicada logo no início do filme. Mulheres, por exemplo, não podiam votar. O passaporte delas era uma anotação com o nome delas dentro do passaporte do marido. Portanto, elas tinham pouquíssimos ou quase nenhum direito. Após casadas, elas pertenciam aos seus maridos. Acontece que a personagem dessa história, ela é bem peculiar, porque ela se apaixonou pelo Tchaikovsky de uma forma que por muitos é vista como obsessiva. Essa mulher, que é a Antonina, ela era jovem, rica, bonita, e mesmo assim ela quis casar com um homem que não demonstrava qualquer ou nenhum interesse por ela. Quando ela o enxerga pela primeira vez, ela fica encantada com a maestria das suas composições e com o porte dele. E dali em diante, ela força uma barra, literalmente, para que ele se case com ela. Acontece que o Tchaikovsky tinha um segredo, que por sinal, em seu país natal, na Rússia, é crime até hoje. E naquela época, imagina como é que era. Ele, ainda que não se fale abertamente no filme, o Tchaikovsky era homossexual. E isso era um verdadeiro escândalo. Como tinha muito burburinho por causa disso, e ele queria esconder, ele acaba cedendo e casando com uma mulher que ele até tenta gostar, mas depois a situação fica muito complicada, porque ele acaba humilhando e a tratando de um jeito péssimo, que para quem está assistindo, fica realmente com pena dela. Mas, ao mesmo tempo, também fica tiquinho de raiva dela não reagir a algumas coisas que ele faz. Mas a gente precisa entender que eram tempos onde a mulher era vista como submissa pelo homem. E ainda que ela tenha demonstrado algumas coisas à frente de seu tempo, de dar em cima dele, de gostar dele e tudo, ela não foi menos sofredora por causa dessas questões. Mas, ela sim, ela trabalhou muito bem na história, a história é muito bem trabalhada, na verdade, para mostrar para a gente o quanto essa mulher lutou por um amor que não tinha nenhuma condição de acontecer. Ela acreditou em algo que ninguém na sociedade, nem os amigos, nem os familiares acreditavam, que era a possibilidade desse homem um dia gostar dela de verdade. As pessoas sabiam quem ele era e do que ele gostava. Portanto, eles viam ali uma possibilidade nula dele acabar se apaixonando por ela, como ela sonhava a vida inteira que ele se apaixonasse. Jack Alves que acabou morrendo antes dela, ela durou mais alguns 20 anos depois dele, mas ela sempre foi tão apaixonada por ele que ela não teve, de acordo com o que eu li, nenhum outro relacionamento. Essa história de 2 horas e 24, pode ser que falte algum componente, e fica uma história muito longa, porque realmente, em alguns momentos, eles perdem a mão do timing, e do interesse do público. Porque ali tem muita coisa bacana para ser trabalhada, como por exemplo, uma cena em que lhe oferecem homens para ela, não vou dizer exatamente quem faz isso, e ela se nega, demonstrando mais uma vez que ali não está uma mulher necessitada, mas sim uma mulher que amava um homem, e que acreditava fielmente naquele amor, um relacionamento totalmente tóxico, diria assim, porque ele a humilhava literalmente. Bom, ainda que você assista essa história, eu tenho certeza que homens e mulheres terão visões diferentes sobre como foi esse romance. Essa história não a coloca exatamente como uma mulher obsessiva, louca, que não tinha mais o que fazer da vida, como eu li que foi o outro filme, eu não vou poder dizer para vocês se é certo ou não, porque eu não assisti o outro. Mas esse aqui que eu assisti, eu vou agradecer a oportunidade da assessoria por ter permitido que eu assistisse em cabine online e viesse aqui trazer para vocês as minhas impressões, eu vou dar nota de muito bom. Eu vou tirar só 20 minutinhos ou 30 de filme, porque eu acho que foi bem arrastadinho algumas cenas, mas de resto, eu queria que tocasse mais das músicas dele, eu senti mais falta disso, mas as cenas que tem de música, os momentos de como eram as mulheres, os sentimentos dela para com ele, as frases que são faladas, ele diz, você não sabe quem eu sou, você nunca vai conseguir me amar, e ela respondendo que amava, esses momentos para mim foram bem importantes, bem impactantes, ainda mais numa narrativa de uma época onde mulheres pouco podiam, e ela arriscou bastante por amor, e acabou levando a pior, literalmente. Bom, eu vou ficando por aqui, gente, a minha nota então já dei para vocês, não esquece de deixar o seu like, de conferir se está passando na sua cidade ou não, se não estiver passando, se não tiver oportunidade de assistir agora, assiste em streaming, depois vem aqui colocar a sua opinião, se você concorda ou não com o que eu achei, e pode comentar com spoiler, olha só, avisa antes aqui na caixinha de comentários, tá? Um beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!